Letícia, eu quero saber se finalmente rolou a conversa que você tinha que ter com o Vini. Então, eu conversei com o Vini, finalmente, né, cara? Tô feliz, eu conversei com ele, ele falou assim... Eu mandei o áudio pra ele, falando que como tá sendo a viagem, tá? Aí eu falei que quando ele voltar de viagem eu queria conversar com ele e tudo. Aí ele falou, tudo bem, bora lá conversar. Então, a gente vai conversar. Eu tô muito animada. Letícia! Que? Olha, ela ouviu a gente falando? Ela ouviu a gente falando? Ela ouviu a gente falando? Você ouviu a gente falando do Vini? Eles vão marcar de conversar. Oi, eu e Vini, a gente vai marcar de conversar, tava falando isso pra Dodô agora. Tá. O que? O Vini, ele já falou alguma coisa, tem algum aplicativo de, sei lá, de namoro, alguma coisa? Como assim, aplicativo de namoro, Ana? Tipo, Tinder. Do nada, vem com o Vini. Tinder? O que que você tá falando de Tinder, cara? Eu tô falando, presta atenção. O Vini tem Tinder? Não sei, eu acho que no meu Uber não tem, não. Nunca vi ele no Tinder no celular dele. Sim, sim, Radô. Vem com o Vini. Será que ela tá ouvindo essa conversa? Eu tava falando pra Dodô agora que eu vou conversar com ele. Esse é o Vini, ele é muito bonito. Oxi. Tinder, Letícia, esse é o Tinder. Como assim, cara? Não. Sim, aqui, ó. Isso aqui é do Tinder, isso aqui é da Mets. Como assim, cara? Esse é o Vini, não é? É, é o Vini. Então. É o Vini, Vini? É, calma, deixa eu ver de novo, licença, viu? É o seu Vini. Tira esse zoom aqui. O que 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 é isso, cara? Olha isso, tá no Tinder. Vini e Mariotto. Isso aqui é a idade, não é? 21 anos. Tô procurando ainda, não sei. O que ele tá fazendo aqui? Tá procurando o que, gente? Ele tá louco? Mano, eu queria saber o que o Vinicius... Vai, vai, quer conversar com ele? Ele tá fazendo no Tinder, cara. Mano, agora eu tô indignada total, mano. Olha isso. Eu quero conversar. É. Gente, eu só achei. Como você achou isso? Ué, no Tinder, deu um match ali. Eu tava... Você deu... Ele deu match, você que... Que 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 é? É, cara. As pessoas aparecem no Tinder, né? Sim. Não vai aparecer no cardápio. Isso, daí tipo, ou você descarta, ou você dá match. E aí vocês deram match? Sim. Você e o Vini? Sim. É que na verdade eu acho que ele não me conhece muito bem. É, e eu nunca te vi, né? Então, sei lá. Mas... Gente, que bizarro. Que chocada. A gente tava tão feliz porque eles iam conversar, agora ele tá no Tinder dando match. Então, eu não entendi. Mas eu acho que é ele, né? Pelo que vocês tão falando aí. Você nunca viu ele? Você não conheceu ele? Não, eu vi ele uma vez, mas eu não sabia que ele era seu namorado. Não é namorado, é tipo... Quase. Quase. Eu nunca fui namorada. É um rolo muito estranho. Enfim, ele é... Ele é bonito, né? Ele é... Sorriso bonito, né? Você gostou muito bem dele, né? Você gostou muito bem do sorrisinho dele. Eu gostei, eu achei lindo o sorriso dele. Ele se veste bem também, né? O cabelinho hidratado, combina com ele. Ah, camisa de time. Ah, pronto. É, dá um jeitinho nela fazendo um favor. Não, não. Porque a gente tava junto esses dias, aí você fala dele e eu fico meio... Nossa, eu tô muito estranho. Ah, entendi. Mas é que você falou que vocês não namoravam, né? E eu só acho ele bonito, só isso. Não, tudo bem. Eu achei uma pessoa bonita normal, eu achei uma pessoa bonita só que... Não fala perto de mim, né, cara? Licença, posso pegar seu celular rapidinho? Só pra ver melhor. Pode. Licença, viu? Vem aqui, meninas. Mano, eu queria entender o que que o Vini tá fazendo aqui no Tinder. Que história, Tio. Eu falei, ela na sua cara, falando que acha ele bonito, velho. Ela nunca nem te viu. Gente, eu falei, não acredito, é o Vinicius. Mano, eu não acredito. Ai, meu Deus do céu. Oi. Ele é bonito, você vai ter que aceitar essa realidade. Desculpa, gente. Ai, meu pai amado. Pode ir pra lá, mas obrigada, viu? Nossa, que louca, mano. Do nada, Tio. Nossa, que louca. Mas não, só achei ele bonito, não pode? Pode achar ele bonito, meu Deus. Tchau, tchau. Ô, que louca, cara. Para, pelo amor de Deus. Do nada, essa menina. Ô, do nada, essa menina apareceu. Querendo. Nossa, que esquisito. Você viu que ela já brigou com a outra ali, né? Aham. Ela veio querendo brigar agora, viu? É, bonita, como tava lá? Você tava junto com ela? Como que tava lá? Eu tava vendo lá, sei lá. Eu tava conversando com ela, fazendo amizade, porque eu também não conheço ela. Aham. Que menino bonito. Eu vi. Ah, vocês... Ela tava vendo o time. É, eu vi. Eu acho que ela deve ter, tipo, filtrado Londrina e apareceu gente muito daninha. Ou, às vezes, é um fake, né? Por favor, eu espero que seja um fake, de verdade. Eu não esperava isso dele, porque, tipo, ele só vai matar a gente conversar agora. Pô, cara, eu tava mal feliz, real. Ele tava falando assim, mo... E que, assim, eu mandei mensagem pro Vini esses dias, né? Eu falei assim, ah, Vini, eu sei que você tá viajando, pá, depois que a gente deu o tempo. Eu mandei um ódio pra ele, falando assim, É, Vini, eu sei que a gente não tava se falando tanto, mas eu queria saber como que na viagem, pá, essas coisas. Quando voltavam, marcar de conversar. Quando você voltar, a gente marca de conversar, tudo. Eu tava mal feliz com isso, que a gente vai marcar finalmente. É, a gente tava precisando. Não gostavam de conversar, não? De verdade. Mas, gente, calma. Bom, mas na verdade... A gente tem que saber certinho essa história. Outra tá aqui. E outra, uma coisa assim, ó, você tem que descobrir certo. Porque a última vez, ele ficou puto com você porque você não descobriu as coisas certas. Tipo, o homem pela boca dos outros. Mas é que isso aí tá muito na cara, né? Então, mas às vezes pode ser um fake. O Adur tá aí ainda. É, eu vou perguntar pro Adur, porque assim, o Adur, ele é melhor amigo do Vini. Então, eu acho que eu vou lá conversar com o Adur, ver o que ele acha, se ele já sabia de alguma coisa, tudo. Porque, pra mim, isso aqui não é normal, mano. Tipo, a gente não terminou, entendeu? A gente só deu um tempo pra ele pensar na vida dele. Eu pensar na minha vida. Ele tá lá viajando, ele cria um Tinder, entendeu? Então, é uma coisa que não tem nada a ver. Só que, se ele estivesse lá, será que ele não colocaria São Paulo? Ou ali tá em Londrina? Eu não sei. Eu não sei, eu não sei mexer em Tinder. Tá esquisito, tá esquisito. Eu acho que eu vou criar um Tinder só pra tentar achar o Vini, juro. Depois ele vai brigar com você. Primeiro eu descobri. O quê? E se você criasse uma conta fake no Tinder? E faz isso aí? Nossa, amei. Marca um encontro primeiro, como se você fosse outra pessoa. Vamos ver se ele vai sentar. É você. Nossa, é sumiçada, né? Cara, eu amei essa ideia. Mas vamos fazer alguma coisa agora. Vou conversar com a Dor. Isso, conversei. Entender um pouco se ele sabe de alguma coisa, tudo. Se ele não saber de alguma coisa, não sei. Não, mas eu acho que ele vai saber. Eu não sei. Ou ele pode estar omitindo alguma coisa. Você acha que ele vai te contar? Porque ele é muito amigo do Vini. Ele pode mentir pra você. É verdade. Esse B.O. também. Tem tudo isso. Eu vou conversar aqui com a Dor. Cadê ele? Eu acho que ele deve estar ali sentado. Vou entrar lá dentro e vou perguntar o que ele sabe sobre o Tinder, entendeu? Cadê o meu? Cadê o Ador, cara? Acho que ele deve estar aqui no quarto. Ai, tá aqui. Ador. Ador, fecha a porta, fecha. Senta aí agora. Senta aqui, é uma coisa séria. Senta nessa cadeirinha. Não, você vai sentar. Senta. Você vai ser questionado, tá entendendo? Senta agora. Você tá entendendo? Vai, senta, senta, senta. Vai, calma. Solta o celular. Solta o celular. Vai. Coloca a mão pra trás. Coloca a mão pra trás. Vai, coloca a mão pra trás. Tá ouvindo bem? Tá ouvindo bem? Tá ouvindo? Você vai falar a verdade. Você tá te contando alguma coisa de mim e você vai falar a verdade. Tá ouvindo? Tá bom. Não, vai. Pode soltar o cabelo no meu, coitado. Ó, seguinte. Fiquei sabendo de uma coisa agora. E eu acho que, provavelmente, você vai saber porquê ele é melhor amigo de quem? Vinícius! Então, você vai contar a verdade. Você tem alguma coisa pra me contar primeiramente? Não. Nada? Você tem certeza? Absolutamente. Ele não tá tentando procurar outras pessoas? Sim. Em algum app? Sim. De namorinho? Sim. Tipo Tinder? Sim. Ele tá no Tinder? Fala alguma coisa. Não tá. Não tá? Não. Não, você... Tá ali. Até gaguejou. Ó, tá gaguejando. Tá gaguejando. Não, não sei. Deu nada. Vocês vêm aqui me batendo. Oxe. É que assim, eu fiquei sabendo de umas coisinhas agora que me mandaram, que me mostrou, na verdade, a palavra certa, que o Viní, ele tem um aplicativo de namoro que se chama Tinder, entendeu? Então, como você é o melhor amigo dele, provavelmente, exatamente, você sabe de alguma coisa. Ele está dando um match em várias menininhas, hein? Não, isso é o pior. Além de achar ele, a gente achou ele dando um match com uma menina. E que está aqui, hein? Que está aqui nessa casa, com nós. É. Então, você tem alguma coisa pra me contar? Não. Senhor João Ador. Eu não tava sabendo disso. Hum. Portanto, ele tá viajando. Tô achando estranho essa. Ele tá... Você não tá querendo omitir alguma coisa? Pra mim, você tá omitindo alguma coisa. Não tá querendo falar nada. Tô quer ver minhas conversas com o dia. Eu quero, mas eu acho que o Ador tá mentindo pra mim. Eu quero ver as conversas que vocês estão conversando. Tô achando suspeito. Eu tô achando muito suspeito, cara. Ó, última vez, terça. Nossa, ele fala mais com você do que comigo, cara. Ó. Que que é isso? Ele não falou nada. Ele não falou nada. Mas você sabia de... Tenho certeza. Pensando em entrar no aplicativo. Tenho completamente certeza. Cair daqui a pouco, tá? Se não falar a verdade. Olha, eu vou te pagar, hein? Se você falar a verdade. Ah, me paga? Tô falando a verdade? É muito dinheiro. Basta, tira, dá cinco anos. Quanto? Cinco mil. Aí tem que... Tá, eu não pico. Mas sem falar a verdade. Ele não tem Tinder. Ó, gaguejou. Gaguejou. Você tem certeza absoluta? João, eu tô confiando no C, mano. Tô confiando? Tenho, tenho certeza. Então tá bom. Tô confiando. Não, não. Vem aqui. Eu acho que é melhor aqui. Ó, tô confiando, hein? Se tiver mentindo, cara. Você tá ferrado comigo. Fecha a porta aí. Ó, mas eu acho muito estranho, cara. Juro, muito estranho mesmo. É que, tipo assim, como ele é muito amigo do Vini, ele não vai falar pra você se for verdade. Porque ele é mais amigo do Vini, do que nós. Exatamente. É, sim. Ai, mas enfim, gente. Eu vou ver o que eu vou fazer, porque eu vou conversar com o Vini. Eu não vou fazer igual antes, quando eu descobri da festa que ele foi com a Stephanie. Tipo assim, eu nem conversei com ele, só que quando o Vini voltar pra Londrina, eu vou perguntar tudo, esses olhos, e vou entender. Entendeu? Vocês estão me entendendo? Ó, a outra. Vou falar com o Peter. Ah, mas... Mas tá bom, gente. Eu tô toda aferrada. Eu fiquei meio chateada e tudo, porque eu não tava acreditando. É fácil, Lê. É fácil. Ah, espero, cara. Então tem que saber se é verdade agora. É, eu vou vir aqui rapidinho. Mas, meu... Ai, tô com medo de cair. Corta. Mas, meu, de verdade, eu tô meio... Sei lá, eu fiquei magoado com tudo, porque, de verdade, eu não esperava por isso. Agora, não sei se é uma trollagem, pá. Não sei se é uma brincadeira de mau gosto, mas eu levei muito a sério isso. É isso, cara. Não tem... Não tem o que falar, entendeu?